Faça esse pavê de chocotone no seu Natal e surpreenda toda a sua família. Para essa receita, corte um chocotone em fatias. Já baixou o nosso aplicativo? O link está aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Em uma panela, adicione 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 2 colheres de sopa de amido de milho e 3 colheres de sopa de chocolate 50%. Misture tudo muito bem! Agora, acrescente 600 ml de leite, ligue em fogo médio e mexa até engrossar. A receita detalhada e a lista de ingredientes estão aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Em uma travessa, adicione um pouco do creme e espalhe bem. De qual cidade você está nos assistindo? Eu quero te mandar um grande abraço! Agora, adicione as fatias de chocotone. Sua família vai amar essa sobremesa para a ceia de Natal. Repita esse processo até acabarem os ingredientes. O nosso site é incrível, já viu? Nele, além de ter a lista de ingredientes das receitas e o passo a passo detalhado, você também pode enviar as suas receitas. E eu sei que elas também são incríveis! Acesse já! O link está aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Eu quero mandar um grande abraço para a Ilda Muter, de São Paulo, e para a Vera Luciaroni, de São José do Rio Pardo. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma receita! Agora é só decorar com chocolate em pó e morangos a gosto. Um beijo e até a próxima receita! Legenda Adriana Zanotto